Ei, que oferta fantástica! Esperando por você, aqui na Promocar tem um monte! E olha só, se liga nessa que o Danilo vai apresentar pra gente. Tudo bem, Danilo? Tudo bem, Gadu. É isso mesmo. Vamos para a primeira oferta. Esse lindo Grand Siena versão Essence 1.6, carro 2014-2015, impecável, por apenas R$ 46,900. Gostou dessa oferta? Pois é, tem muito mais. A Promocar preparou três ofertas incríveis pra você hoje e a segunda delas é um carro super vendido. É um carro que não vai ficar muito tempo esperando você, não. Então, é melhor você correr. É esse Honda Fit, né, Danilo? É isso mesmo. Honda Fit EX-L, ano 2016, câmbio automático, por apenas R$ 73,900. E a terceira oferta de hoje é essa aqui, a HB20? É isso mesmo, Gadu. Este lindo HB20, ano 2021, Evolution, versão Evolution, por apenas R$ 73,900. Olha, você quer muito mais? Vem aqui pra Promocar. Estamos aqui na Avenida Brasil, número 3932. E quer falar com o Danilo, com toda a equipe aqui da Promocar? É só você apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aí na sua tela e você vai falar no WhatsApp aqui da loja. Estou esperando por você. Valeu, Danilo. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí Obrigado.